E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez mostrar uma opção onde você pode pedir o extrato para o Nubank. Então já mostrei para vocês em outro momento que você precisava pedir o extrato por meio do chat mas agora você tem como pedir diretamente aqui no aplicativo sem precisar de ficar mandando mensagem via chat. Então entrando no aplicativo do Nubank, você vai vir nessa tela inicial e vai clicar em conta. Você pode observar que no lado direito tem uma setinha para frente. Nessa outra tela você vai encontrar a opção de pedir extrato rolando essa barra na parte superior. Então você vai vir até chegar a opção pedir extrato. Agora tem a opção seleciona o mês que você quer o seu extrato. Então está mostrando 2022, mostra os meses, 2021, 2020 e por aí vai, até 2018 em dezembro. Então você tem que clicar e escolher o mês. Não tem como você escolher mais de um mês e não tem como você escolher o ano completo. Eles poderiam acrescentar essa opção aqui que ficaria bem melhor. Mas vamos imaginar que eu quero desse mês, o mês de julho do dia 1º até o dia 31. Basta eu vir na parte inferior e clicar na opção exportar extrato. Seu extrato está chegando. Em alguns minutos você receberá um e-mail com os arquivos nos formatos OFX, PDF e CSV anexados. Ok, voltar para a conta. Volta para a sua conta para você pedir novamente outro extrato caso você queira. Vim no meu e-mail e aqui já mostra que veio o extrato do mesmo jeito que eu comentei. Extrato de julho de 2022. E abaixo tem os três formatos do qual eles mencionaram. Então PDF geralmente é o mais comum e é o que eu vou utilizar na maioria das vezes para visualizar. Então é simples. Só essa mudança aí de colocar anual, porque às vezes a gente precisa pegar o extrato do ano todo. Principalmente para estar olhando alguma coisa relacionada a imposto de renda. Então às vezes é necessário. Então dessa maneira ajuda sim, mas poderia ser anual. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí